Hoje eu quero homenagear um grande amigo meu Que mora no Paraguai, mas no Paraná nasceu Teve uma infância pobre, mais ou menos que nem eu Só Deus sabe e Ele sabe o quanto que já sofreu Mas com esperança e fé, um dia também venceu Depois de muita pancada, abriu-se uma nova estrada Vitória foi alcançada com a inteligência que Deus lhe deu Nasceu em Silva Jardim, se alguém deseja saber No Estadão do Paraná, lugar bueno de se viver Uma parteira de campanha, fez o parto pra nascer Este taura de verdade, homenageio com prazer Digo nesta melodia ao grande Adair Garcia Deus te deu sabedoria e talento para vencer Dizem que longe do pé, a fruta boa não cai Quando tinha cinco anos, com sua mãe e seu pai Foram andar com os gostado na terra do Paraguai Construiu sua família e acompanha onde vai Os seus filhos e sua esposa é o tesouro que mais lhe atrai Em suas manas e seus manos, há mais de quarenta anos Conforme fez os seus planos, daquela terra não sai O seu Adair Garcia, por lá vive satisfeito É filho no Paraná, mas tem o Rio Grande no peito Presenta no Paraguai um programa bem apreceito A música sul-brasileira divulga torto e direito A gaúchada agradece por tudo que tu tem feito Um abraço de todos te entrego Encerro a letra e não lego Por nossa amizade eu pego Em qualquer ponta do leito Vai um abraço de Nelson Rodrigues A toda essa gaúchada amiga Que estão extraviado aí pelo Paraguai O Paraguai O Paraguai O Paraguai O Paraguai Obrigado.